A assinatura dos contratos aconteceu na sede administrativa da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Acodego, no Distrito Agroindustrial de Anápolis. O DAIA, além de passar por obras de revitalização, vai receber novos empreendimentos. O projeto prevê a ampliação de um laboratório farmacêutico que pretende dobrar a produção e o número de funcionários e a instalação de cinco novas empresas que ocuparão uma área de 70 mil metros quadrados. Entre elas, indústrias ligadas aos setores alimentício, logística e nanotecnologia. Em 60 dias analisamos vários pedidos, aproximadamente 40 e 22 deles nós estamos fazendo contrato em oito cidades em Goiás. Em Anápolis, cinco grandes empresas serão instaladas através desse trabalho da Acodego no governo de Goiás. A permissão de uso das áreas no DAIA para a instalação de novas indústrias vai ter um investimento de 340 milhões de reais e a geração de 3 mil empregos diretos e indiretos. Existe um contrato e no contrato tem um prazo que fixa-se, é um prazo de um ano, de dois anos, para que as empresas possam efetivar toda a sua fase de poder instalar. Mas durante a instalação também existe a geração de emprego, que é o momento que está fazendo as construções. A iniciativa faz parte do plano de atração de 22 novos empreendimentos, anunciado recentemente pelo governador Ronaldo Caiado. Além de Anápolis, outras sete cidades com polos industriais da Acodego vão ser beneficiadas. São elas Abadiânia, Catalão, Goianésia e Tumbiara, Morrinhos, Rio Verde e Senador Canedo. A Acodego e o governo de Goiás continuará trabalhando em um sistema que possa avançar ainda mais na geração de emprego, na geração de renda, fazendo com que o Estado possa desenvolver com criatividade no momento difícil.